Uma tigresa de unhas negras e íris cor de mel Uma mulher, uma beleza que me aconteceu Esfregando a pele de ouro marrom do seu corpo contra o meu Me falou que o mal é bom e o bem com o mel Enquanto os pelos dessa deusa tremem ao vento ateu Ela me conta sem certezas tudo o que viveu Que gostava de política em 1966 E hoje dança no fronete Ela me conta que era atriz e trabalhou no hair Com alguns homens foi feliz, com outros foi mulher Que tem muito ódio no coração, que tem dado muito amor Espalhado, muito prazer e muita dor Música 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 Música